Me chama que eu vou amor Eu sou a tua esposa A tua voz no meu ouvido é uma horda Não vou te faltar respeito eu vou te honrar E esse amor que estás eu vou te dar a dobrar Comandante, se me dá o amor Vou te picar, se me dá o amor Comandante, minha comandante Comandante, essa é minha comandante Comandante, minha comandante Comandante, essa é minha comandante Minha verdadeira mulher certa És aquela que não quero lhe perder Vamos só fazer uma brincadeira Vamos te chocar com o amor Vamos te bater com o amor Vamos discutir de amor juntos Só para ver que engaña Não vou te faltar respeito eu vou te honrar E esse amor que estás eu vou te dar a dobrar Oh, comandante Comandante, se me dá o amor Oh, comandante Então eu cuidar e cenderá o amor Comandante Comandante Esse é o meu comandante Comandante Meu comandante Comandante Esse é o meu comandante Comandante Meu comandante Comandante Esse é o meu 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 comandante